Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis usando potes de vidro. E se você gosta de ideias assim, fáceis, como a 3 recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para fazer esse projeto, separe aqui esse potinho de vidro. Ele já está lavado e higienizado, de um potinho de palmito. Separei esse papel contact, papel contact com glitter, muito bonito. E agora nós vamos fazer aqui o desenho de um coração. Só que antes eu vou dobrar ao meio meu papel contact. E depois de dobrado ao meio, eu vou dobrar também novamente, mais uma vez, uma parte aqui da lateral ao meio também, para colocar o coração bem certinho aqui no vinco onde eu fiz agora. E aí é só desenhar o coração, centralizando bem ele aqui na parte do meio. E agora é só recortar esse coração. E aqui, gente, do outro lado nós vamos fazer um coração também. Só que eu não vou fazer assim. Eu preferi recortar primeiro, porque aí fica mais fácil do que você fazer o coração do outro lado. Eu ia fazer o coração, mas eu achei melhor fazer assim. Recortar um lado e depois passar esse coração desenhado para o outro lado, que vai ficar os dois lados do mesmo jeito, na mesma altura. Então, foi uma ideia aqui que eu tive, uma dica que fica mais fácil. Então, em vez de desenhar, você vai dobrar aqui, ó, já vai ficar o molde certinho para você passar o coração de um lado para o outro. E feito aqui, essa parte é só recortar e vai ficar os dois lados iguaizinhos. E agora é só colar esse papel contacte no vidro. Eu já fiz o recorte aqui do papel contacte no mesmo tamanho do vidro aqui, do rótulo que tinha aqui da embalagem. Então, ficou mais fácil para poder fazer. E aqui nós vamos colando delicadamente. Como é um papel contacte, tem que tomar cuidado para não fazer bolhas. Então, você vai colando e apertando com as mãos para se fixar bem aqui o papel contacte no vidro. E aqui, gente, ficou uma ideia muito bacana, né? Poderia ser pintado esse vidro, mas olha só os detalhes que fica usando o contacte. Dá certinho para essa daqui que foi pintado, mas não. A gente não precisou nem fazer sujeira com tinta. Deu certinho. E agora nós vamos para a próxima etapa do trabalho, que é fazer aqui o tingimento desse cordão cru. Então, eu peguei uma tinta aqui, que é uma tinta metálica na cor prateada, né? Um prato escuro. Aqui no rótulo da tinta está escrito preto, mas ela é uma cor metálica, um cinza metálico escuro. E eu vou tingir aqui esse cordão cru com essa tinta. Pois eu queria aqui um cordão mais cinza e eu não tinha, então eu faço sempre isso. Quando eu não tenho, eu pego o cordão cru e tinjo com a tinta e dá certo. Esperei secar e ficou assim desse jeito, gente. Olha só que lindo. E agora nós vamos colar aqui na parte de cima e na parte de baixo do nosso potinho. Então, com a cola quente, nós vamos passando delicadamente aqui a cola e vamos ir colando esse cordão. Optei por essa cor, que eu achei que combinou aqui com o tom prateado do glitter, né? Do papel contact. Mas poderia até ser o cordão cru, mas como eu gosto de fazer aqui tudo combinando, eu achei que ficou mais legal tingir o cordão e deixar nesse tom mais cinza, deixando aqui tudo combinando. E aqui, olha só como já ficou um trabalho diferente, né? Um trabalho meio rústico com glitter. Eu gosto, assim, de trabalhos diferentes. E agora nós vamos colocar mais um cordãozinho aqui pendurado, que eu quero fazer aqui um detalhe, como se fosse aqui um detalhezinho aqui de uma gotinha caindo. Então, eu peguei essa pecinha de cristal que eu tinha e eu vou colar aqui nesse cordãozinho. Então, eu vou passar um pouquinho de cola e já vai ficar colada aqui essa pecinha. Vou colar de um lado e do outro. E olha só como fica lindo esse detalhe. É uma ideia aqui que você pode fazer de outro jeito, colocar uma bolinha, pode deixar só o cordãozinho também. Mas achei que ficou bem delicado colocando aqui essas pecinhas de cristal. Vamos colocar pedrinhas brancas de jardinagem aqui dentro do potinho. Vou colocar até a altura aqui do início do coração. E aí, gente, nós vamos colocar também alguns cascos de pino. Então, esses cascos de pinos aqui é só para dar um detalhe, dar um charme, que aí vai ficar as pedrinhas brancas misturadas aqui com os cascos de pino. E é uma ideia para decorar aí a sua casa, decorar o jardim. Olha só que lindo. E aí, é só colocar uma plantinha aqui nesse detalhe. Eu coloquei uma plantinha artificial, que é uma suculenta. E aqui, através do vazado do vidro, vai dar para ver a plantinha. Olha só que lindo, gente, que fica esse trabalho. E você pode fazer de diversos tamanhos, pode fazer em pote de vidro maior. Se você gostou desse trabalho e quer ver mais ideias assim com pote de vidro, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal. E já comente aqui nos comentários se vocês querem mais ideias com pote de vidro, que com certeza eu vou trazer para vocês. E agora, nós vamos para o nosso próximo projeto. E para a próxima ideia, eu separei aqui dois potes de vidro. Já estão lavados, higienizados. Vamos iniciar colando aqui um tecido de algodão no nosso potinho de vidro. Vou usar a cola quente para fazer a colagem. Lembrando que pode ser outros tipos de cola também, como a cola universal ou até mesmo a cola de silicone fria. Vou colando aqui delicadamente esse tecido lindo estampado. E aí, gente, conforme a gente for colando, tem que ir sempre apertando bem com as mãos para o tecido se fixar bem na cola quente. E aqui eu tenho dois potinhos que eu fiz o mesmo processo de colar o tecido. Vou colar uma fita cianinha para dar o acabamento aqui na parte de cima e na parte de baixo do tecido. Essa parte é opcional. Vocês podem também colar até mesmo a fitinha de cetim. Separei esse tecido branco, um tecido de Dijon. Vou colar aqui por toda a volta do meu potinho. E aqui, gente, eu quero fazer como se fosse um barradinho. Então, nós vamos apertar com as mãos, depois que passar da cola quente, que já vai ficar aqui esse franzidinho. Daí, agora é só colar a fita cianinha para aproveitar e já deixar aqui um acabamento mais bonitinho. E esse tecido lindo eu ganhei lá do nosso parceiro aqui do canal, a Lojas Prolar. Eles me deram esse tecido de Dijon e me deram esse tecido também de borboleta. Muito bonito. Muito obrigada, Lojas Prolar. Eu adorei. Quem me segue no Instagram sabe que eu sempre posto ideias que eles me dão materiais, né, da loja deles. Então, vale a pena vocês me seguirem no Instagram também para ver tudo que eu posto por lá. E aqui, as minhas duas peças já estão prontas, que é um kit aqui decorativo. Vou colocar essa pedrinha de cristal aqui na parte de cima, que é uma bolinha. E aí, gente, eu vou usar como se fosse um puxador. Aqui é só o mesmo detalhe, que o meu potinho é de rosquear. Vou usar aqui três peças de papelão com essa medida. Vou colar um papelão sobre o outro, pois eu quero fazer uma base para colocar os meus potinhos. Uma base básica mesmo, só para poder os potinhos não ficarem soltos. E aqui, unidas as três peças, eu separei um tecido de Dijon para colar por cima. Então, eu recortei aqui um tecido para colar na parte de baixo, outro tecido para colar na parte de cima. Esse tecido aqui, ele é maravilhoso para esse tipo de trabalho, que é um tecido emborrachado. Dá para depois passar um paninho, limpar. Então, é ideal para esse tipo de ideia. Caso vocês não tenham aqui o tecido de Dijon, pode ser também um EVA branco ou um EVA na cor do trabalho de vocês, que vai ficar lindo também. Aqui, como eu tinha esse tecido, então, eu vou usar ele. E agora, gente, nós vamos também colar uma tirinha de Dijon aqui na parte onde tem o papelão aparecendo. Como eu quero esconder essa parte, então, nós vamos fazer esse detalhe. E vocês observaram que eu usei três camadas de papelão. Como aqui o meu trabalho, eu estou fazendo um kit com um pote de vidro, eles são mais pesados. Depois, colocar os alimentos vai ficar mais pesado ainda. Então, o ideal é fazer aqui três camadas de papelão. E se o seu papelão for muito fininho, é bom você fazer até quatro camadas, para ficar bem resistente à sua base e não ter risco depois de ela ficar deformada. E aqui já está pronta a base. Vamos colocar uns pezinhos. Separei aqui essas bolinhas de... Eu falo cristal, mas não é cristal, né? São bolinhas acrílicas, que são bem baratinhas, que eu compro na internet. Ou até mesmo na 25 de março também, quando eu vou, se eu acho, eu compro. Então, se você quiser investir nessas bolinhas para fazer os seus trabalhos, vale a pena. E fica lindo. E aqui, gente, eu já colei essas bolinhas. Essas bolinhas, elas são um pouquinho menor do que a bolinha que eu colei aqui no puxador. E está pronta aqui um trabalho lindo, que serve para decorar a sua casa. Você pode usar como porta-kit higiene, né? Ou pode colocar alimentos dentro, biscoito, bolacha, colocar em algum cantinho. Se você gostou desse trabalho, não esqueça de deixar o seu like. Já quero ouvir sua opinião... ...projeto. Separei aqui esse potinho de vidro. Ele já está lavado, higienizado, pronto para ser reutilizado. Separei esse estêncil de joaninha. Separei aqui também umas tintas, que é tinta chalk paint na cor vermelha. E tinta chalk paint na cor preta, né? Pode ser tinta pintar tudo também. Essas tintas que não precisa de primer. Vai ser perfeita para esse trabalho. Vamos posicionar aqui o meu estêncil. Se caso você preferir, você pode colocar aí uma fita crepe. Eu já tenho um pouquinho mais de experiência, estou segurando com a mão mesmo. Mas aí, se você quiser, para ficar mais segura, você pode colocar uma fita crepe. Aqui, gente, observe que eu estou pintando quase toda joaninha de vermelho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a cor vermelho primeiro. Vou usar o secador aqui para acelerar esse processo, pois eu quero que fique aqui uma pintura não tão clarinha. Então, por isso que eu acelerei aqui o processo, que eu quero fazer duas de mãos dessa pintura. Eu quero que fique uma joaninha com uma cor bem viva. Então, dependendo aí da pintura com extensas, você precisa fazer esse processo. Então, aqui secada aqui com o secador, no jatinho morno, né? Secou aqui. Agora, nós já podemos passar a tinta preta. E olha só, já secou, está tudo certinho. E eu segurando aqui com a mão, gente, eu consigo fazer assim. E daí, agora, com uma esponjinha ou com um pincel, como eu não quero sujar ali a parte vermelha, eu vou usar um pincel aqui, com as cerdas bem pequenininhas, vamos tirando o excesso para não manchar. E daí, é só ir passando aqui na parte onde tem que ser preto na joaninha, que é nas pintinhas e na parte da cabeça dela. E aqui eu peguei um outro pincel mais fininho ainda, que aquele outro ainda estava grande aqui para o que eu precisava. Daí, eu fui pintando parte por parte, delicadamente, fui tirando o excesso do pincel. E aqui é um jogo de paciência, né? Você vai passando o pincel, dependendo se estiver muito molhadinho o pincel, você tem que ir tirando o excesso para não manchar a parte de baixo aqui da joaninha. E assim você vai conseguindo fazer a pintura com o seu estêncil. E o legal de pintar assim no vidro, porque fica muito bonito depois. Gente, aqui eu vou fazer quatro joaninhas. Essa aqui foi só a primeira para vocês verem como que faz, né? E vai ficando assim. Vai pintando delicadamente. Se você quiser, depois dá um jatinho morno aí com o secador. E aqui, gente, ó, vou retirar o estêncil. Veja que já ficou... Olha só, gente, que perfeição que ficou essa joaninha. Fica muito lindo o trabalho. Olha só que delicadeza. E aqui eu repeti mais outras joaninhas ao redor do vidro. Fiz quatro no total. E aí vai depender do tamanho do seu vidro. Se for maior, você pode fazer mais, né, desenhos. Separei esse tecido vermelho quadriculado. E essa fitinha aqui, que é uma fitinha decorada, né, de ondinhas, nós vamos colar aqui por toda a volta do meu tecido. Eu já recortei no tamanho ali da tampa. Um pouquinho maior, né? Um dedo um pouquinho maior que a tampa, só para poder dar um charme ali na hora que eu colar aqui esse tecido na tampa. E essa fitinha, eu não sei como chama aqui na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade chama cianinha, né? Uma fita decorada aí de ondinhas. E ela deixa o trabalho muito lindo. Eu achei que super combinou esse tecido aqui com as minhas joaninhas. E aí é só colar na tampa. Aqui pode ser um potinho de biscoito, um potinho de bala, né? Você pode usar aí na sua casa para decorar. Pode colocar aí açúcar, sal, deixar na sua cozinha. E olha só que ideia linda, né? Pode ser que porta cápsulas também. As minhas cápsulas aqui, da minha máquina de café bem pequenininha, aqui cabe nesse potinho. Mas aí você vai usar aí do jeito que vocês acharem melhor. Aqui na parte de cima e na parte da frente do meu pote eu vou decorar. Vou usar essa pedrinha acrílica só para usar como se fosse um puxador, é só para dar um charme mesmo, pois esse pote aqui é de rosquear. Vou colar um lacinho para dar um charme, um toque especial na minha peça. Esse lacinho é de setinho, eu já ensinei a fazer em outros vídeos, por isso que eu não estou ensinando agora. Quem é meu seguidor fiel sempre aprende coisas novas. Esse lacinho eu já ensinei. E aí eu colei uma mantinha de strass aqui no lacinho e pronto. Olha só que ideia linda, né? Eu não coloquei nada aqui dentro para vocês verem a delicadeza da transparência com as outras joaninhas. Se você gostou desse projeto, quer ver mais ideias com potinhos de vidro, já comenta aqui nos comentários, que com certeza eu vou trazer mais projetos para vocês. E agora nós vamos para a nossa próxima ideia. E para esse projeto, eu separei também outro potinho de palmito, que aqui em casa a gente come muito palmito, gente. Então sempre tem potinhos. E se você tem potinho aí, não jogue fora, pois sempre tem ideias. Fiz aqui uma marcação nesse papel contact com uma moedinha aqui de 5 centavos e um lápis. Fui marcando toda essa extensão aqui desse papel contact, lembrando que eu medi lá no meu vidro e ele deu o tamanho certinho do vidro. E agora é só recortar essas ondinhas. E observe que as ondinhas eu vou recortar desse jeito mesmo, tá? Com a parte aí das ondinhas para cima, assim, desse jeito. E vai ficar assim. Separei aqui meu furador de bolinhas, de bolinhas não, de coração, pois eu quero fazer uma decoração diferente, né? Quero fazer uma pintura vazada e muito linda. E aqui, gente, nós vamos agora fazer a retirada do papel para colar aqui o contact no vidro. Então, retirado aqui, nós vamos posicionar esse papel contact dessa forma, assim como eu estou fazendo. Pois, como eu havia falado para vocês, eu quero fazer uma pintura vazada diferente, uma pintura aí de ondinhas. E aqui, agora, é só fazer assim. Colocado aqui, o meu papel, né? Ficou desse jeito. E agora, vamos colocar os coraçõezinhos aqui na parte do meio aqui das ondinhas, né? Onde tem essas ondinhas aqui, nós vamos ir colocando os coraçõezinhos. Os coraçõezinhos também, eu recortei no papel contact, e aí vai ficar assim, gente. E agora que já estão todos os coraçõezinhos já posicionados do jeito que eu preciso, vamos fazer a pintura desse pote de vidro e fazer uma decoração muito linda. Só assim, vocês vão ver, que já dá um destaque quando coloca a tinta aqui, e na hora de retirar, vocês vão ver, gente. É uma ideia muito bacana aí para você fazer. Aqui, eu separei uma tinta azul, é uma tinta pinta tudo, na cor azul bem clarinha, azul bebê. E daí, nós vamos passar, sem ultrapassar o papel contact, pois eu quero pintar somente nessa parte, onde eu delimitei com o papel contact. Então, é importante a pintura ser feita dessa forma. Depois, quando eu retirar o papel, vocês vão ver como que fica bonito. Vou pintar aqui na parte de baixo, vou pintar aqui essa parte por completo. Vou dar duas de mãos nessa tinta, pois eu quero que fique com uma alta cobertura. E aí, gente, na hora da colagem do papel contact, é importante não deixar bolhas, para não ficar aí difícil depois de retirar. E aqui, olha só, já secou a tinta, eu dei uma acelerada aqui com o secador. E daí, gente, eu vou pintar a tampa também da mesma cor. Aí, eu vou usar essa tampinha aqui para fazer a pintura, vou dar duas de mãos também nela, para ficar do jeito que eu quero, que eu quero que combine com o meu potinho. E agora que a tampinha já está pintada, já podemos posicionar ela aqui no potinho de vidro, e vamos retirar esse papel contact, né? Vamos ver como ficou esse trabalho, se deu certo. E aqui, gente, já... Olha só, gente, que lindo que ficou! Eu estou apaixonada por esse pote de vidro, eu vou ser sincera, foi uma das ideias que eu mais gostei, viu? E olha que eu já fiz muitas ideias com o pote de vidro, mas essas ondinhas me deixou encantada. Vamos tirar os corações, que vai dar toda a diferença aqui no trabalho. Gente, olha só, eu amei esse trabalho, depois eu quero saber a opinião de vocês, uma ideia muito fácil de fazer. E olha só, a gente gastou pouco tempo aqui fazendo esse projeto, e olha só que diferente. Apenas com uma tinta e um pote de vidro já deu esse detalhe aqui, todo especial. Eu estou apaixonada. Vamos usar uma fita aqui, uma manta de strass, né? Uma fita... Pode ser chamada de fita de strass, manta de strass. Eu já recortei aqui no tamanho que eu quero, que eu quero que fique abaixo um pouquinho aqui dos coraçõezinhos. E vamos dar esse destaque aqui com essa manta de strass, que vai dar todo o detalhe. Caso vocês não tenham, só assim o potinho ficou lindo, gente. Eu já amei só assim. Mas caso você tiver algo aí pra decorar e deixar ainda mais lindo, com certeza vai ficar mais bonito o seu projeto. E agora que eu já colei aqui, minha mantinha de strass, vamos colocar uma pedraria, né? Eu tenho essa pedraria aqui, muito linda em formato de gota. Vamos colar aqui na parte de cima do meu potinho e vamos ver aqui como que fica, né, gente? Eu achei que ficou muito bonito esse trabalho. E observe que eu usei poucas coisas aqui pra deixar esse trabalho assim. Aqui depois de colado, esperado o tempo certo pra secar, estou segurando aqui pra não se soltar. E aí, gente, nós vamos agora mostrar pra vocês como ficou aqui o resultado final. Olha só, eu coloquei aqui junto com o relógio prateado, né, pois as cores se combinam. E ficou assim o meu trabalho. Já me conta aqui nos comentários qual potinho de vidro você mais gostou. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. aqui.